Ok, gente. Então, vamos dar continuidade ao nosso coral. Lembrando que o que foi feito no último vídeo foi escolher a progressão. A gente vai fazer uma construção um pouco maior, em quatro frases. E aí, obviamente, como a gente está construindo quatro frases, vão ter quatro cadências, portanto, também nos abre a possibilidade de ter uma organização estrutural. E a gente escolheu uma organização estrutural ali do final do barroco, início do romântico ou do clássico, que é a forma retornelo, a forma em arco. Que é uma música, uma estrutura bem básica, bem tranquila, basicamente duas partes. Onde a primeira parte, ela leva até a dominante. E a segunda parte resolve, então, a dominante na tônica. Vamos dar uma olhadinha no que foi feito no vídeo passado, para a gente entender melhor. Bom, então, obviamente, para quem está estudando esse exercício, esse coral está sendo feito para a gente treinar tanto aspectos relativos à harmonia, ao estudo da harmonia tonal, quanto aspectos relativos à construção de um contraponto, do contraponto entre as vozes. Existe uma similaridade muito grande do contraponto tonal para o estudo da harmonia, por conta de que foi justamente as regras do contraponto modal, que depois se adequaram ao tonalismo, que acabam gerando os princípios iniciais, pelo menos, da harmonia. Então, por isso que há uma similaridade muito grande. Neste caso aqui, a forma ritornella é chamada justamente porque ao meio tem um ritornella, e ela é entendida como forma em arco, porque ela vai, ela sai da tônica e vai até a dominante, e depois ela volta da dominante para a tônica, formando uma espécie de arco. Vai e volta, bumerangue. E aqui já estão definidas as frases. Você tem, então, a primeira frase aqui, com uma cai, que é uma cadência autêntica imperfeita. Depois nós temos uma meia cadência direitinho e tal. Depois nós temos aqui uma cadência de engano. Essa é a terceira frase, cadência de engano. Depois a quarta frase com uma cap. Muito bem. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. O que é que nós vamos fazer? A princípio, o que é que nós temos? Temos a definição das progressões. Obviamente, como eu falei, as progressões determinam a frase. Cada frase, nesse caso, então, abre a possibilidade de eu ter uma estrutura e eu definir essa estrutura aí. Poderiam ser outras, mas essa foi definida para esse exemplo. A organização estrutural, ela está bem, aliás, harmônica. Os acordos estão bem simples. Estamos em modo menor, então, estamos utilizando lá aquelas possibilidades de progressão menor. O único acorde aqui que a gente não tinha visto e vai ver posteriormente, principalmente no estudo de harmonia, é este acorde aqui, está certo? Que é chamado função secundária. Vocês não precisam se preocupar muito com ele no momento. Mas, na tonalidade aqui, que é Ré menor, ele é o acorde de Mi maior, certo? Depois a gente vai explicar direitinho de onde ele vem, tal, tal, tal. Provavelmente eu uso até com sétimo aqui, a gente vai ver. Pronto. E aí, depois disso, eu defini aqui o meu baixo. Como é que ele vai andar. Claro que aqui ainda é o esboço do baixo. Apenas o caminho geral aqui. O interessante é que acabou que cada linha, cada linha melódica do baixo aqui, mesmo eu sem pensar especificamente isso, acabou tendo aqui um ponto culminante nessa primeira frase. e na segunda frase, que é aqui, nós também temos um ponto culminante. Na terceira frase, nós também temos um ponto culminante. E na quarta frase, também temos outro ponto culminante. Do contraponto modal para o tonal, há uma certa diferença nesse sentido. Então, eu vou estar sempre falando sobre o que a gente aprende em relação à harmonia, o que a gente aprende em relação ao contraponto. Então, quando a gente fala de contraponto tonal, há uma certa diferença nesse sentido, de que já não há aquela obrigatoriedade, nós termos um ponto culminante para cada melodia. É interessante que haja, para cada voz. É interessante que haja. Esse ponto culminante pode ser o ponto culminante agudo, ou pode ser o ponto culminante grave. Tem alguns autores que definem o ponto culminante grave, também como uma possibilidade. Mas, o que a gente espera, principalmente, é que a voz da melodia, que é entendida a partir do barroco como a voz mais aguda, principalmente no coral, essa voz tenha o ponto culminante. Então, é mais esperado isso. Ah, e se não tiver, professor, de repente e tal. Mas aí, como eu falei, não é assim tão obrigatório mais, mas é esperado que tenha, fica mais interessante, de modo geral. Obviamente que aqui, nós temos o ponto culminante agudo, mas também temos o ponto culminante grave, em todas as melodias, basicamente. Só não nessa, que a nota grave já começa aqui no lá. Certo? E o grave e o agudo aqui. Certo? Bom, feito isso, definido a melodia do baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai agora definir a melodia do soprano. Tá? E como a gente vai definir a melodia do soprano? A gente vai definir, de preferência, por grau conjunto, aliás, desculpa, por movimento contrário ao baixo, né? Ou por movimento oblíquo. Certo? Então, a gente vai definir dessa maneira, por movimento contrário ou por movimento oblíquo. E, claro, quando for preciso fazer um paralelismo com o baixo, aí você faz, obviamente, de preferência, o paralelismo de consonância imperfeita. Aí, pra isso, né? A gente tem algumas indicações, por exemplo. O meu baixo... É interessante, já que eu vou fazer um contraponto do soprano com o baixo, é interessante que eu dê uma olhadinha no baixo, né? Como é que tá organizado o baixo, né? Pra eu poder pensar o meu soprano, né? Talvez até antes de começá-lo. E aí, eu já vejo, né? Que ele primeiro desce, depois ele sobe até esse mi, e aí ele meio que faz uma voltinha aqui pra chegar nesse régua, né? Então, a ideia aqui é que a gente tente, né? Construir já de cara, assim, uma ideia contrária a esse movimento. Então, eu vou primeiro subir com o soprano, né? Depois eu vou tentar descer com o soprano e vou tentar fazer alguma coisa aí no finalzinho, tá? Claro que aí, Essa é a minha intenção, mas pode ser que ele... Que quando você vai escrever mesmo o soprano, pode ser que isso não seja possível. Por quê? Porque agora você tem a dificuldade, né? De que a nota escolhida tem que estar ali dentro daqueles acordes, né? Pré-definidos, tá? Então, tem essa questão. Então, por exemplo, eu poderia começar aqui com o meu soprano nesta nota ré. Mas, como o baixo tá descendo pra nota lá, então, isso me obrigaria, né? A ter que subir pra esse mi. Eu posso fazer isso? Até posso, porque depois, como ele vai descer, né? Eu posso começar o movimento de descida aí. Mas, eu também posso começar aqui com o movimento um pouco menos agudo, né? Pro soprano. Começando, por exemplo, nessa nota lá, né? E depois subindo pra nota dó, né? É uma possibilidade. Ou até mantendo a nota lá, porque lembra que eu posso fazer por movimento oblíquo, tá? Então, essa é uma outra possibilidade, certo? Como depois eu tenho o sexto grau, que é o si-ré-fá, né? Si-ré-fá. E aí, claro, eu tenho aqui a possibilidade de descer pro fá, mas aí agora já fica muito grave, né? Pro soprano. E aí, eu teria que subir, de qualquer forma, nesse momento. Então, a minha opção, tá? É fazer aquele início lá, que foi pensado, né? Antes, tá? Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Eu imaginei fazer diferente, né? Mas percebi que se eu começasse em lá e subisse, e mantivesse o lá, por exemplo, depois eu teria que subir ou descer pro fácil tenido, né? Então, veja. Esse estudo, ele é sempre interessante, tá? Depois de um tempo, você já não precisa fazer tanto essas opções, porque você já consegue ver o que acontece. Olha só. Uma das minhas opções, manter aqui, né? Só que depois eu teria que subir, certo? Porque tá muito grave já, né? E aí, aqui tá o problema. Se eu subisse aqui pro Si, já teria uma oitava paralela ali, né? Poderia saltar pro Ré, mas veja, eu estou me obrigando a fazer um movimento direto, né? Fazer as duas vozes pra mesma direção. Estaria errado? Não, não estaria errado. Mas, lembra? A sua preferência é movimento contrário ou oblíquo, né? Então, aqui deu oblíquo, mas o próximo já não tem como dar oblíquo ou contrário. Porque se eu fizer movimento contrário, o soprano já fica muito grave, né? Já fica, assim, numa nota bem grave. Ah, pessoal, mas eu acho que não é tão grave e tal. Não dava pra manter aí? Bom, tudo bem. Dá, mas... Lembra que, a partir daí, eu teria que ir descendo, né? Já que o baixo tá subindo. Então, isso vai fazer com que já tá meio grave, né? Isso vai fazer com que a nota fique cada vez mais grave, né? E aí, vai realmente meio que se perdendo aí o soprano, tá? Beleza. Aí, você pode dizer assim, tá, professor, mas e se eu não fizesse oblíquo nessa segunda nota aqui, né? Se ao invés de eu manter o lá, eu fosse aqui pra o dó, né? Era possível? Sim, também seria possível. Agora, lembrando que esse acorde é o quinto grau maior, né? Nessa tonalidade, portanto, teria que ter o sustenido, né? E aí, como eu tenho aqui o dó sustenido, esse dó sustenido, ele é sensível, né? Da minha escala. E aí, me obrigaria a ir pra essa nota ré, certo? Porque é sensível, precisa, melodicamente, né? Resolver na nota ré. Então, a princípio, essa seria a minha melodia. Sendo que aí, obviamente, né? Novamente, eu tenho o movimento direto aqui pro ré. Não estaria errado, como eu falei, né? Mas aí, não mantém aquela possibilidade, né? Mas não estaria errado, né? Só que, o que que acontece? Eu teria, né, esse início, né? Meio, talvez, pra quem vai cantar, meio estranho, né? Pra quem vai cantar, assim, meio bolado, assim, né? Então, essa é a questão, certo? Uma das questões é você estar sempre observando o que que tá acontecendo melodicamente, né? Pra ver se a coisa funciona ou não, né? Se funciona mesmo ou não, tá? Então, essa seria uma outra opção, mas eu, particularmente, acho que, sonoramente, é... isso funciona mais, tá? Ou seja, eu começar mesmo a nota ré, subir pra nota mi, que é a quinta desse acorde, deixar a terça, que é o dó sininho, pra alguma outra voz, né? E depois, olha, movimento contrário, né? si, ré, e agora eu posso ir descendo mais, né? Eu tenho, então, o quarto grau, primeira inversão, seria só o si ré, né? Então, eu já tenho o ré aqui, o si tá aqui, é um acorde menor, então, eu posso dobrar a terça, né? Dá pra dobrar a terça, né? Mi, sol, si, agora, né? Que é o próximo acorde, eu vou repetir o si aqui, ó, tá? Que é o movimento oblíquo, né? Então, mi, sol, si, e agora eu tenho o lado a mi, que seria o meu acorde de quinto, sendo que, como eu quero fazer uma caia ali, né? Eu até incluí a sétima aqui, ó, nesse acorde, né? 6, 5, né? Então, é lá, dó, mi, ré, né? E aí, eu vou subir, desculpa, lá, dó, mi, ré, lá, dó, mi, sol, né? Lá, dó, mi, sol. Bom, então, eu vou subir lá para o mi, para fazer essa, esse contraste aqui, depois dessa parada, né? Subir e descer para o ré. essa é uma opção, né? Teriam outras opções, né? Então, lá, dó, mi, sol aqui, lá, dó, mi, sol, eu poderia manter o lá, ó, certo? E aqui também manter o lá, certo? Então, essa poderia ser uma outra possibilidade. Eu vou manter assim, nessa possibilidade, por quê? E aí, vem a questão, né? De você ir estudando, né? Qual é o melhor efeito para a melodia, para tudo e tal, né? Embora eu tenha aqui um movimento meio paralelo, né? Na verdade, assim, direto, né? Esse movimento na mesma direção aqui, não interfere porque eu tenho dó sustenido para lá, que é uma sexta aqui, né? Então, não há problema. Eu preciso tomar cuidado depois, é com essa quinta aqui, né? Certo? O sol, si, teria que ter tomado cuidado, deu certo, né? Porque eu inverti aqui, tá? Mas, tem uma coisa que é interessante que é o seguinte, esse acorde, eu posso construir ele aberto, esse aqui vai ser quase que obrigatoriamente aberto, por causa desse baixo, podia ser fechado também, mas, eu posso começar aqui com dois acordes abertos depois, né? E aí, fechando os acordes e terminar com o acorde fechado aqui, ó, né? Isso é interessante porque vai gerar um certo dinamismo, né? Na harmonia, a harmonia começa aberta, né? Com as vozes distantes e termina a primeira frase com as vozes próximas, né? Então, esse tipo de efeito, ele também é interessante, certo? Porque gera esse dinamismo, né? Mesma coisa, eu vou fazer na volta, né? E claro que a volta, eu posso, como é o mesmo acorde, né? Eu posso voltar com a mesma nota, ou começar com outra nota qualquer, tá certo? Como eu vou ter um acorde fechado ali no primeiro, nesse compasso aqui, e sim, lembrando, né? Quando você tem a finalização da frase, né? Tem autores que é... defendem, né? Vamos dizer que desse compasso para o outro, as regras de condição do voz ainda permanecem. De fato, todas, né? Todas as regras de voz aí permanecem. Alguns outros autores acreditam que não, nem todas você tem a obrigatoriedade de fazer, porque aqui findou, né? Uma frase, aqui está começando outra, né? Então é como se fosse realmente outra frase aqui, então é tipo outra coisa, né? Tomando cuidado apenas com as quintas paralelas e oitavas paralelas, né? então a gente pode, né? Pensar que aqui eu vou ter uma corde fechada e eu vou começar mais fechado ainda, né? Vou começar aqui mais fechado ainda e como eu tenho esse baixo bem lá embaixo, né? Bem grave mesmo, né? E como a melodia desse sol aqui até ele está meio que descendo, né? ó, você vê aqui sol, fa, mi, né? E aqui descendente também, né? Então a gente entende que eu posso manter aqui um negócio subindo, tá? E mais do que isso, né? eu vou subir aqui, tá? E vou tentar finalizar aqui com um acorde aberto, né? Um acorde aberto. Se bem como eu vou fazer aqui essa meia cadência é com essa característica específica aqui perfeita, né? Que eu vou já explicar o que que é. Talvez eu não sei se vai dar, mas vamos ver se é possível, né? Então vamos lá. Então aqui eu começo mais fechado ainda, né? Então já fiz lá um negócio bem agudo ali, ó, meu ponto culminante. Então agora eu começo um pouco mais fechado, né? Aqui eu subo para sol, né? Sol, si, ré, tá? Pra eu não ter esse movimento aqui, ó, que seria o que? Uma oitava direta, né? Ré para sol no baixo. Depois faço tenido para sol no meu soprano. Isso gera uma oitava direta, né? Eu vou fechar mais ainda este acorde. Descendo para o ré. Sol, si, ré. Aqui eu vou ter que dobrar, né? Alguma voz aqui. Alguém vai estar dobrando esse sol ou vai estar dobrando o ré. Porque aqui não tem mais espaço para eu colocar quatro vozes, né? Aqui só cabe três, né? Isso também não é ruim. Isso também não é errado, né? Aí você pode dizer pô, mas agora o soprano está lá embaixo. É, no início da frase, né? O soprano meio que deu uma descida aqui. Na segunda frase, né? E isso gera também um contraste com o que tinha lá na primeira frase, tá? Todas essas dicas assim são dicas para deixar o seu contraponto ou a sua harmonia dentro das normas, mas ao mesmo tempo interessante de ouvir, né? Porque às vezes ocorre, né? De você fazer algo que está tudo dentro certinho, está tudo dentro das normas, mas auditivamente não é interessante, não soa legal, né? E aqui a gente quer obviamente fazer uma coisa que soe legal também, né? Então esses contrastes de acordes abertos para fechados, acordes fechados para abertos, eles tendem a gerar um efeito sonoro agradável, né? Ainda que nesse ponto aqui eu tinha uma textura a quatro vozes e nesse ponto aqui eu reduzo para três vozes, né? Em um ponto apenas. Depois a gente vai brincar com essas vozes para elas ficarem parecendo mais vozes do que três, mas basicamente vai se reduzir para três vozes aqui, tá? Então aqui eu tenho agora mi, sol, si, né? E aí eu vou dobrar ali o mi, né? Beleza. Mi, sol, si, depois eu tenho fala, dó, né? Aí obviamente eu não posso ir para esse fá, né? Claro. Por quê? Porque aí oitava paralela, né? Mi no baixo, mi no soprano, fá no baixo, fá no soprano. Então oitava paralela eu não posso ir por esse caminho. Vou subir um pouquinho mais aqui. né? Podia descer, obviamente, mas eu opto em subir, né? Fala dó. Vou para o lá ali, ó, fala. E aí esse lá já é a terça do acorde, eu não posso dobrar nas outras vozes, né? Preciso tomar cuidado com isso. Certo? Fala dó. Claro que aí para eu tomar cuidado com isso, tenor e contra alto vão ter que ficar na nota dó, né? Quer dizer, reduzir a textura para três de novo, né? Ok. Ou o tenor dobra com o baixo, né? Também pode ser. Mas aí o contra alto fica muito grave no lá. Aliás, no lá não dó, no dó dá certo. Bom, enfim. Já estou me antecipando a outra coisa. Mas vamos lá. Vou para o sexto grau, primeiro inversão, né? Que seria se refá, se refá. Como está descendo, eu vou para o si aqui, Se refá, tá? Vou manter o si, porque é mi, só o si aí. Mantenho o si e agora desço para o lá. Deu certo, né? Deu certo de fazer aqui a minha meia cadência perfeita. Eu vou explicar o que é isso, né? Bom, a minha cadência a gente conhece, né? A minha cadência é quando eu termino a minha frase de uma maneira suspensiva, né? Neste caso, eu estou terminando sobre o quinto grau, que é lá maior aqui, tá? E obviamente que esse término gera uma suspensão, né? Porque é uma tensão final aqui, quinto grau. né? Então, esse acorde vai estar, vai ser um acorde de tensão. Ok. E por que que eu estou, minha cadência, né? Por que que eu estou dizendo que ela é a minha cadência perfeita? A ideia aqui é o seguinte, é, eu não, isso é uma nomenclatura que eu trouxe, né? Há algum tempo e tenho apresentado aos meus alunos, né? E eu não vi essa nomenclatura em nenhum manual ainda, né? Pode ser que ela realmente não exista e eu tenha é, intuído, né? Não digo nem inventado porque isso não se inventa, né? É meio que, é meio que desenvolvida a partir de outras nomenclaturas, mas a ideia aqui é que é uma meia cadência, né? E eu estou chamando ela de perfeita porque eu vejo essa, esse tipo de estrutura muito comum em várias músicas, né? Sobretudo no período clássico, onde eu imito, né? Aqui, a estrutura, né? A estrutura de uma cap, né? Ou seja, de uma cadência autêntica perfeita, sem contudo ter uma estrutura de cadência autêntica, né? Ou seja, ela não é uma cadência autêntica no sentido de que é o quinto grau para o primeiro, né? Mas ela tem a estrutura de uma cadência autêntica, né? Por isso eu estou aí com o quinto do quinto quinto, né? Essa cadência, a cadência, a meia cadência perfeita que eu estou chamando é uma cadência relativamente ambígua, né? E talvez por isso mesmo esse termo não seja um termo utilizado. Por quê? Porque alguns autores vão entender aqui que esse quinto do quinto resolve sobre o quinto assim como o quinto resolveria sobre o primeiro. Então imaginemos na idade lá maior, antes do lá maior, né? O lá maior seria o primeiro, então teria o quinto dele seria o mi maior, mi maior, lá maior. Então isso seria uma espécie de cap, né? Seria uma cap em lá maior. Em lá maior seria uma cap. Mas como esses dois acordes aqui, neste contexto, eles não têm a função, né? A princípio, eles não têm a função de quinto primeiro, mas eles têm a função de quinto do quinto quinto, ou seja, não estão na tonalidade de lá maior, estão na tonalidade de ré menor, certo? Isso faz com que esse quinto final não seja ouvido como, obviamente, primeiro grau, mas seja ouvido como quinto grau, portanto, uma meia cadência, né? Meia cadência, ok, pronto. E aí a ideia era essa, meia cadência. Eu utilizo a ideia de perfeito ao lado para justamente acentuar esse caráter ambíguo dessa cadência. Por quê? Porque ela funciona como meia cadência em ré, mas ela funciona como uma cap em lá, certo? Como uma cap em lá. E aí, isso para mim é particularmente importante saber. Por quê? Porque isso vai deixar mais explícito o uso deste recurso estrutural para uma possível modulação, para uma possível mudança de tonalidade. Ou seja, eu faço uma cap em uma outra tonalidade, com a tonalidade de lá maior, para posteriormente eu modular para esse lá maior, fazendo com que esse lá chegue antes com uma evidência maior, uma força maior, que a gente sabe que a cap tem uma força maior. Então, ainda que naquele momento essa cap não seja exatamente uma cap, ela seja uma meia cadência, naquele momento é uma meia cadência, porque ainda está na tonalidade inicial, nesse caso, ré menor, ela deixa ali uma força sobre esse quinto grau, sobre esse lá, que depois será transmutado, reestruturado para soar como primeiro grau, ou seja, para efetivar a modulação a partir dessa força estrutural que foi dada a ela, ao quinto grau, que depois vira primeiro. Então, em uma modulação, em um processo modulatório, eu posso utilizar esse recurso para reforçar a próxima tônica, a tônica que virá. E a gente sabe que é muito comum no período clássico, sobretudo, as modulações do primeiro grau para o quinto. E aí você vai encontrar essas meias cadências em estrutura de cap, ou seja, em estrutura perfeita, portanto, na minha nomenclatura meia cadência perfeita, para para dar ênfase a essa estrutura. Lembrando também que aqui nós temos o lá e o lá no final, e eles estão sendo, esse lá está sendo alcançado por movimento direto, o mi desce para o lá e o si desce para o lá, mas lembremos que as quintas diretas, as oitavas diretas, só podem, e o nisso no direto, é uma exceção de erro, no caso, ele é um erro ao longo da minha melodia, mas ele é aceitável na cadência. Então, por isso que ele está dessa forma, por ser justamente na cadência. Se você dissesse, ah, não, professor, mas não gosto de fazer e tal, movimento direto, não soa bem aos meus ouvidos, então você pega esse lá e lança lá para cima, agora você tem movimento contrário, então é o mesmo lá, não mudou, mas agora o movimento é contrário, a sua planta está descendo, o baixo está subindo, funciona do mesmo jeito, mas como é essa ação, eu vou usar esse lá, que eu, nesse ponto aqui, eu acho interessante uma boa, um bom reforço do grave, porque é um grave bem interessante, tá? Vou fazer aqui rapidinho essas duas frases sem explicar muito, depois eu volto para explicar, tá certo? Então, observem, como é que eu vou pensar aqui, ok? Bom, então é isso, né? As duas frases finalizadas, vou explicar aqui mais ou menos a minha ideia, obviamente que aqui, como eu já havia falado para vocês, esses dois compassos, eu quero que fique exatamente igual a esses dois compassos aqui, isso aqui tem a ver com a estrutura, né? Que eu expliquei no vídeo passado, né? E aqui muda, certo? Sem problema. Já essa frase aqui, né? A minha ideia foi tentar manter o máximo possível o movimento contrário, por isso que eu já comecei ali bem agudo aqui, tá? E aí veio descendo, né? Veio descendo e depois subiu, desceu, subiu, né? Aqui é um Lá maior, né? Direitinho. Aqui é o tal do segunda inversão cadencial, né? Seria Ré Fá Lá, né? O Lá aqui, o Ré ali e tal, certo? Ok, então essa é mais ou menos a minha ideia, como aqui eu tenho, eu poderia, né? Descer, isso aqui eu poderia descer para si, né? Sem problema. Poderia descer para si, certo? Mas eu estou querendo também este efeitozinho aqui, ó, de final parecido ali, certo? Final parecido. Não dá para ser exatamente igual, porque aqui eu tenho um Mi Sol Si, né? Mi Sol Si, certo? Então, não tenho, a não ser que eu coloque a sétima aqui, Mi Sol Si Ré, né? Para ter o Ré lá na voz aguda, certo? E até poderia fazer isso, tá? Mi Sol Si Ré, porque aí eu, eu, inclusive, fecho, né? Exatamente a mesma finalização. Vou fazer, vou fazer, né? O Ré aqui é a sétima, certo? Sétima do acorde. Achei interessante esses, como eu falei, essas simetrias internas, né? Das vozes, tá? Então, esses dois últimos compassos aqui, pelo menos na melodia superior, né? Ela, ele tem a mesma estrutura, né? Dos dois compassos finais aqui, tá? final lá, final aqui, com harmonia totalmente diferente, ou pelo menos um pouco diferente aqui. Lembrando que eu tenho Mi Sol Si Ré, né? Sendo Ré a sétima desse acorde, né? E resolve descendentemente, resolve descendentemente, o Dó sustenido, né? E a terça desse acorde aqui, depois, por movimento contrário, o primeiro, tá? Ok. Então, essa é mais ou menos a organização disso, inclusive, né? Até pra ficar mais fidedigno, né? Posso pôr a sétima aqui, depois eu dou um jeito de... da onde, mas, enfim, tá? Então, ok, gente, esse é o soprano, vou dar uma escutadinha aqui, pra ver como é que tá. Eu vou dar uma escutadinha aqui, que a senha... Eu vou dar uma escutadinha aqui, né? Bem legal, tá interessante, espero que vocês gostem, né? Eu volto então daqui a pouco para o nosso próximo vídeo, onde eu vou colocar então as demais vozes, tá? Até já.